Oi gente, bem-vindos! E hoje é dia de acompanhamento para o churrasco. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar uma xícara de água morna e uma colher de chá, 5 gramas de fermento biológico seco ou 15 gramas do fresco. Adiciono também duas colheres de sopa de açúcar e misturo bem. Em seguida adiciono duas colheres de sopa de óleo e misturo novamente. E agora gente, eu vou pegar a farinha de trigo. Aqui eu tenho 3 xíclas de farinha de trigo, mas eu vou adicionando aos poucos. Coloco uma parte agora e adiciono também uma colher de chá de sal. E agora eu vou colocar a mão na massa e misturar até incorporar essa primeira parte. E agora gente, eu vou adicionando aos poucos o restante da farinha até dar o ponto da massa. E quando ela desgrudar do refratário, eu vou passá-la para a bancada. Vou vir um pouco mais de farinha. E agora gente, eu vou sovar até que ela fique bem lisinha e elástica. Lembrando que a quantidade de farinha pode variar para um pouquinho mais ou para um pouquinho menos. Esse é o ponto da massa. Úmida, macia, porém sem grudar nas mãos. Agora vou adicionar um fiozinho de óleo e espalhar bem. Em seguida, cubro com um filme plástico e um paninho de prato e deixo descansando por aproximadamente 40 a 45 minutos até que ela dobre de volume. Enquanto isso, vou preparar o recheio. Aqui eu tenho 250 gramas de ricota. Esfarelo bem, olha só, até que ela fique bem soltinha. Em seguida, vou adicionar também 250 gramas de queijo mussarela ralada. E agora eu vou misturar bem até que fique bem incorporado. Vou temperar com um pouquinho de sal Pimenta do reino a gosto E um maço de cebolinha verde bem picadinha Adiciono também um ovo inteiro, levemente batido Lembrando que quem preferir, gente, pode utilizar aqui no lugar do ovo requeijão cremoso A quantidade é suficiente só para dar liga Misturo bem aqui Olha só, gente, ela fica mais úmida E reservo Vou pegar a massa que já descansou E olha só que linda que fica, gente Vou retirar o ar E vou passar lá para a bancada Gente, como eu passei óleo E a massa é super macia Eu vou abri-la com a mão mesmo No formato de um retângulo De aproximadamente 3 a 4 milímetros E com medida aproximada de 30 por 45 centímetros Coloco todo o recheio aqui e espalho bem E agora, gente, eu vou enrolar a massa Até formar um rolo Reparem, gente, que eu deixei em cada bordinha Aproximadamente 1 centímetro sem o recheio Olha só como ficou E agora eu vou utilizar aqui um fio de nylon para cortar Olha só que fácil, gente É muito mais prático E fica o corte perfeito Vejam só como ficou Quem preferir pode cortar utilizando uma faca Mas eu acho assim, gente, muito mais prático Olha só Eu estou marcando aqui 3 dedos para fazer os cortes Assim eles ficarão mais ou menos no mesmo tamanho E olha só que fácil, gente E vejam como ficam perfeitos de ambos os lados E agora vou arrumá-los em uma assadeira Untada com um fiozinho de óleo Essa minha aqui, gente, mede 28 centímetros de diâmetro Para mim aqui o rendimento foi de 10 unidades Então eu coloquei 2 unidades separadas Em uma forminha de alumínio descartável Agora vou cobrir-los com um paninho de prato E vou deixar descansando por mais 15 a 20 minutos Olha só como ficaram E antes de levá-los ao forno Eu vou pincelá-los com uma gema de ovo batida Com um pouquinho de água E em seguida vou levá-los ao forno pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 35 a 40 minutos do forno É só ficar de olho aí, gente Enquanto isso eu preparo a manteiga temperada Aqui, gente, eu tenho 100 gramas de manteiga em ponto de pomada Bem molinha Vou adicionar 2 dentinhos de alho bem picadinhos Tempero com sal a gosto E bastante salsinha bem picadinha Só lembrando que a minha manteiga aqui, gente, é sem sal Misturo bem E em seguida vou adicionar também pimenta do reino a gosto Misturo novamente E reservo Retiro os pãezinhos do forno E com eles ainda bem quentes Eu vou pincelar a manteiga aqui por cima Gente, essa manteiga aqui é deliciosa E vai dar um toque todo especial aqui na receita Eu sempre tenho em casa Pois ela serve para vários outros acompanhamentos Inclusive para passar no pão Eu particularmente adoro E vejam só que coisa mais linda que fica, gente Essa massa fica super fofinha Os pãezinhos ficam bem recheados E são deliciosos Podem ser consumidos no dia a dia E são perfeitos para acompanhamento de um churrasco Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica Façam aí Por hoje é só, vou ficando por aqui Um abraço Tchau, tchau